Fala rapaziada, beleza? Seguinte, no mês de fevereiro a gente teve a R3 Horas edição Curvelo que foi realizado lá em Minas Gerais, na cidade de Curvelo no Autódromo Circuito dos Cristais e eu participei com mais dois amigos, DJ Bruxo e o Graxa o Graxa que foi instrutor da escola aí na Motoricia Personal Racing School por muito tempo só que teve um formato bem legal de classificação a corrida foi no domingo como praticamente todas as corridas são e pra classificar pra corrida do domingo o pessoal da organização resolveu fazer três corridas no sábado então cada piloto da equipe fazia uma corrida e a posição que o piloto terminasse a corrida era a posição que o outro piloto ia largar por exemplo, o Graxa terminou em 15º DJ Bruxo largou em 15º então DJ Bruxo terminou em 23º eu faria a última corrida largando em 23º e foi realmente justo nessa posição que eu larguei e o bacana foi que essa última bateria com os pilotos que participaram da última bateria era a galera mais old school a galera mais antiga assim da moto velocidade pessoal que correu comigo lá atrás como o Juninho Trudes então vou soltar pra vocês o vídeo on-board da moto do Juninho Trudes porque a minha moto não rolou a câmera on-board eu acho que acabou a bateria porque os dois meninos o Graxa e o DJ Bruxo menino, tudo velho né fizeram as corridas e aí na minha vez a bateria acabou então a minha sorte foi que o Trudes filmou a corrida inteira e que ele andou atrás de mim também então deu pra pegar praticamente toda a minha corrida vou soltar pra vocês aí e vou comentar vou fazer um comentário ao longo da corrida vou fazendo comentário ao longo da corrida valeu então galera começou a corrida na verdade largada estilo Le Mans aí Juninho Trudes a câmera tá na moto dele e eu vou passar exatamente agora aqui ó passando aqui essa é a minha moto macacão vermelho quer dizer branco, vermelho e preto e aí eu nem sabia em que posição eu tava só vi que eu passei bastante piloto ali na largada consegui ter uma agilidade boa tava largando ou era vigésimo terceiro ou vigésimo quarto que foi a posição que quem largou em terceiro acho que foi o Graxa o Leozinho largou em primeiro fez a primeira corrida na verdade o Graxa fez a segunda corrida terminou em vigésimo terceiro ou vigésimo quarto e eu larguei em vigésimo terceiro ou quarto foi na posição que ele terminou a segunda corrida então só pra vocês entenderem teve três corridas no sábado e a soma dessas três corridas se tornou a posição de largada da prova principal que foi a R3 horas no domingo então eu tô aí faço ideia em que posição que eu tô tô tentando me acertar com a moto e acelerar o máximo que eu pude com segurança o Junior Trudes vem sempre na bota o Junior Trudes tá filmando tudo aí tenho mó honra em correr com essa galera principalmente com ele quando eu comecei a correr ele também corria então foi legal pra caramba e aí vocês podem ver que cada um faz um traçado tá na loucura cara loucura loucura mas fota lá tenho embora passei vou passando vou passando bastante miloto aí esse de macacão preto é o Skaff Skaff me persegue um tempão olha lá tenta passar mete por tudo quanto é lá destraçado doido eu já tô lá na frente a última moto a primeira moto vocês conseguem ver na frente sou eu depois vem o Skaff aí o Junior Trudes já passa outra moto e fica um trenzinho eu Skaff e o Trudes e na verdade assim fui tentando me entender com a moto tive pouquíssimo tempo de treino não conhecia a pista de curvelo nunca tinha andado em curvelo então a primeira oportunidade foi essa com a R3 que é uma moto que a gente não tá acostumado e pra andar na R3 tem que ter bastante confiança no equipamento entender um pouco como a moto funciona mas assim pela pouca experiência até que a gente conseguiu ter um resultado satisfatório e fui embora lá na frente fui embora o Skaff já correu a copa no passado já tem boa experiência com a moto com a pista Trudes também já tem experiência com motos de baixo cilindrado principalmente em cartódromo ele organiza bastante evento aí de motard pra quem gosta de motard é a Trudes cara então não tive assim muita oportunidade de andar mas faltou um pouquinho de adaptação na pista pra conseguir evoluir porém tava escorregando bastante com a moto de dianteira e não podia cair olha lá o Skaff tenta me passar de tudo quanto é jeito achei meio louco esse traçado dele ele não entendi direito não acho que se ele tivesse mais na roda fazendo um traçadinho mais mais adequado ele ia ter mais velocidade e seda de curva pra me pegar vocês podem ver que nesse trecho aí eu consigo distanciar um pouco dele mas na frenagem nessa curvinha aí eu perdi há bastante tempo não conseguia fazê-la direito tem um pouquinho de ondulação e eu perdi a frente duas vezes quase fui pro chão inclusive uma delas outra estava atrás de mim e viu eu perdi da frente então seguimos lá Skaff na cola passei mais um piloto Skaff demorou um pouco ali pra conseguir vocês podem ver que eu fui lá fora né acho que tinha como fazer um pouquinho mais fechado ali mas o Skaff que conhece a pista conhece a moto não conseguiu chegar e o curioso é que os caras viram um segundo e pouco mais rápido que eu eu virei 17 e eu sei que o Truj e o Skaff viram 15 e pouquinho nessa pista dá quase dois segundos de diferença aí essa curva também errei não sei o nome de curva nenhuma galera não deu tempo de decorar mas vocês podem ver que o Truj também que virou 15 nessa prova ele virou 15 acho que em alguns trechos ele conseguia ser rápido mas em outros em outros não então sobe o som aí escuta aí mas não toca estou dispassando mais um pinot ó vocês podem ver que tomou na frenagem ali poderia ter freado um pouquinho mais tarde e o Skaff continuou na minha captura lá na frente eu estava tentando de tudo quanto é jeito me passar eu estava tentando fazer minha linha na verdade essa corrida serviu mais para tentar aprender a andar com a moto do que propriamente correr né meu sem chance sem condição nenhuma de de virar forte ela me passou o Skaff passou agora ele abre um pouquinho só que aí a gente vai aprendendo né o legal desses sprints curtos dessas corridas curtas essa corrida se eu não me engano ela teve só sete voltas o legal desse tipo de corrida quando você tem pouca experiência é que você vai aprendendo curva a curva o piloto esparramou lá fora agora o Tudis manda nele você vai aprendendo curva a curva então andar com Tudis andar com o Skaff que é uma galera mais experiente nesse tipo de moto e do circuito que já conhece o circuito já tem um pouco da manha dos segredinhos da pista volta a volta você consegue evoluir com eles então o Skaff me passou era obviamente o piloto mais rápido que eu então assim que ele me passou eu consegui tirar um pouquinho mais de uns pelinhos da pista pra conseguir evoluir passou mas não desgarrou estamos ali na luta na briga na briga pra continuar próximo dele e o Juninho Trudis como eu disse que vira mais rápido começou a se aproximar vocês vão ver como o Trudis chega rápido na gente praticamente em uma volta ele passou o outro piloto já está chegando perto da gente e a prova sete voltas pouquíssimas voltas eu tive uma experiência lá nos Estados Unidos também com provas curtas de sete voltas eu larguei lá atrás e fui para lá na primeira posição não sabia nem para que lado que ia a curva aí um piloto muito bom lá o Joey me passou e foi aí que eu aprendi na pista a minha referência era ele onde ele acelerava acelerava onde ele freava e freava e aí eu fui aprendendo na pista achando os pontos rápidos pra mim foi fantástico e esse ano eu tenho corrido ela de novo e eu vou formar pra vocês o GoPro vai estar 100% pra gravar eu vou ler lá pra vocês essa curvinha gostosa em CS5 uma descida aqui a gente aproveita bem a pista a moto esparrama lá na Z lá no limite da pista e aí subindo é marcha pra quem a gente quer não tira a mão não alivia a mão cabe enrolado 100% o mergulhão aí também é enrolado 100% não alivia nesse ponto o Juninho conseguia ser um pouco mais rápido do que eu olha como ele cola e eu esparramo muito olha o que passou será? ah passou nada rapaz passou nada chamo na hora que eu vi na verdade é que a GoPro não filmou mas eu tava lá da lado dele ali o bacana é que essas motinhas um pilinho que você aliviou que você errou já engolido já outra tentativa aí eu vi no traçadinho um pouquinho mais mais para o fora e consegui fechar mais tarde ele veio mais por dentro e não tinha muito saída eu vou segurar repara só como a motinha um pouquinho para trás uma checada essas motos não tem a mesma suspensão errei a entrada de corpo ali esparramo demais agora o Juninho e o Tronso vem babando será será que passa pegou o vácuo muito importante nessa categoria utilização do vácuo não vem acho que ele é mais pesado que eu vai tentar de novo na frenagem agora isso é o que a gente ensina para os nossos alunos tem gente que deixa para se posicionar lá dentro da cura não vem não na frenagem o pai domina bora vocês podem ver que o Skaff sumiu está ali na frente ele mais outro piloto e com a pressão do Trudis me forçou a andar mais rápido na verdade eu não vi que ele estava atrás de mim toda hora teve uns 2, 3 trechos que eu vi que ele estava colado e aí meu amigo é deitar na bolha ali e acelerar sem olhar para trás eu falei eu acelero eu nem sabia que era o Trudis nem sabia eu falei eu acelero e vou tomar aqui aproveitar bem a pista bem a pista então tem que andar bastante nessa motinha para ter essa confiança de entender a dinâmica da suspensão e principalmente o traçado como eu consegui dar uma despachada fazendo aquele setor rápido sem frear aproveitando bem a pista aí eu consegui pegar um fôlego e dar uma despachada nele um pouquinho mas é aquilo que eu falei para vocês eu comecei a sentir a pressão do piloto que estava tentando me empurrar e isso era aí e outra coisa também eu sou movido a motivação se não tiver um piloto para buscar um piloto tentando me passar sei lá acho que não vem tempo eu gosto de ter alguém ali para motivar entendeu e a minha motivação nesse momento era muito mais de buscar o scaf do que propriamente ser passado pelo outro piloto então a minha minha briga ali era mental comigo mesmo e esse trecho eu estava lento o Trutz me falou inclusive eu poderia fazer mais rápido mas aí entra aquele lance da confiança então a minha briga era muito mais comigo mesmo que chegar no scaf se o scaf que é um cara praticamente da minha altura do meu peso está com a moto igual está fazendo eu tenho que fazer e aí eu consigo chegar chegam colamos no scaf de novo e o Trutz era mais rápido do que eu na curva zero aí e veio babando de novo babando só perdeu uns 10kg aí Trutz está gordinho olha a despachada na reta nem o vácuo adiantou meu filho chama e freadinha gostosa essa freada freadinha legal lançada boa consegui pegar um pouquinho o jeito de fazer aproximei bem dos caras na frenagem não sei se vocês conseguirem para receber e volta o que a gente quer né essa frenagem pro S é bem legal também amarecida usa bastante da motoca e eixa olha que fator surpresa cara eu fiquei muito muito nessa última volta porque eu senti a real possibilidade de alcançar o SCAF ali conseguimos chegar nele conseguir chegar nele com a real possibilidade de passar na verdade ele e o outro piloto estavam os dois juntos ali né e eu estou lá na frente vocês podem ver que eu estou já estudando vendo qual ponto ali eu vou conseguir me aproximar mais para poder passar e se eu não me engano essa é a última volta então já estava com isso na cabeça ou é nessa ou é na próxima última volta então eu já tenho que definir alguma coisa aqui e se passar eu vou defender com as dentes né então chegando de tudo quanto é jeito perdi um pouquinho de tempo ali esparramando demais o problema é que a dianteira dessas motos cara nossa esparrama muito eu estou esparramando muito de dianteira muito receio de tomar o chão esfrega de dianteira eu tomei dois né um salvei a la Mark Marks corpo tipo perna no chão fez a frente mas enfim último trecho aí da pista cheguei cheguei nos caras só que apareceu o retardatário ali vocês estão vendo o retardatário eu perdi tempo aí no retardatário e aí o outro piloto já colou na gente errei a entrada vocês viram que eu fui muito por fora mandei por dentro passei o scaven emparelhei com outro piloto só que aí na reaceleração não tinha potência não tinha potência e aí quem será que leva eu ou outro piloto dos laranjos ali e última volta bandeirada galera infelizmente tomei tinha a possibilidade de terminar em quinto prova finalizada em oitavo foi boa foi boa é isso aí e essa foi a corrida da R3 horas prova individual de sete voltas obrigado aí meu irmãozão Júlio Trudes por ter filmado e pela parceria pela disputa sempre muito top valeu chegando aí nos box moto do Trudes hein não é a minha e é isso espero que vocês tenham gostado mais um videozinho aí depois de muito tempo sem postar vídeo de corrida espero gravar bastante conteúdo pra vocês lá nos Estados Unidos e a gente se vê em breve vou ver se eu consigo trazer mais conteúdo pro canal grande abraço pra todos até a próxima fui tchau tchau